Oi, oi, oponjinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt Me porque, como vocês podem ver ali atrás de mim, o evento de Halloween vai começar em 11 minutos, pessoal, e eu tô muito ansiosa pra ver o que vai ter aqui de novo. Tá todo mundo super ansioso e provavelmente vai ter um monte de vídeo aqui pra ver essa nova atualização porque, gente, promete ser uma atualização muito top. E, pessoal, eu quero pedir pra vocês deixarem o like aqui no início do vídeo. Então, eu vou esperar que o tempo passar e eu já volto com vocês. Pessoal, começou! Meu Deus, gente, eu tava muito ansiosa, muito ansiosa. Gente do céu, eu tô chocada, tem muita coisa. Calma, pra onde eu vou, gente? Ih, tá todo mundo ansioso pra essa atualização. Eu já vou entrar aqui nessa casa porque... Ai, meu Deus, eu cliquei em não, tinha um negócio ali. Gente, onde é que eu tô? O que é isso? Tá? Ah, aqui é a escola, gente. Meu Deus, calma, pra onde eu vou, gente? Evento de Halloween. Ok, tá. Eu tô perdida, calma. Gente, olha só os esqueletos. Gente, meu Deus, eu tô muito ansiosa. Acabei de entrar, acabou de atualizar, pessoal. Olha só o tanto de coisa! Gente, o que é isso? Ah, então, tá, beleza, eu preciso de doces. Ah, búvalo zumbi, dragão das sombras. Ah, eu quero, eu quero. Ai, miséria, lá vou eu, gente. Não, não. Ai, que lindo! Que lindo! Ai, meu Deus, por favor. Ah, esse é com doce, gente. Oi, Ju, tudo bom? E como é que a gente consegue doces? Hum, tem que comprar doces? Gente, pera, quanto é que é? 36 mil doces. Gente, 36, 36. Ok, eu vou comprar, não é tão caro assim, não. Gente, eu só tô comprando aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Não que eu queira, tipo, eu não queria gastar esses robux, né? Mas por vocês eu gasto tudo. Pra mostrar pra vocês eu gasto tudo. Olha só, pessoal, que bonitinho! Um búvalo zumbi, que fofo! E vai ter uma nova atualização, que vai ter mais dois pets, gente, ó. Então, esse é o búvalo zumbi, que eu achei muito fofo. E esse é o dragão das sombras, pessoal. Vamos falar aqui com esse homem sem cabeça, pra ver o que ele tá falando. Porolala, pera, você está aqui pra ficar assustado? Bem, se você quer qualquer um dos meus recompensos, você vai ter que ser. Ok. Há eventos especiais no cemitério e a casa sombrada cada dia. Hum, ok. Então, vá pra ele, se acolher, o máximo de doces que puder. Ah, então, gente. Se você quiser doces, que você não for assim, afobado, que nem eu, que gasta. Você vai ter que fazer aqui, né? Ou vocês podem simplesmente comprar o doce com o robux, né? Gente, olha só que legal. Isso aqui compra com doces também? Eu vou comprar. Maria Gastadeira aqui, gente. Tudo bom? Peguei aqui a Luana. Eu acho que é a Luana. Gente, olha só. Jogando abóbora. Eu tô com vontade de gastar tudo. Calma, Tanacha. Dá de comprar também. Mas eu não tenho dinheiro. Pula, pula. Gente, eu vou comprar. Não, não vou comprar. Vou parar de gastar, porque eu tenho que ver mais coisas. Calma que eu vou botar meu dagão. Desculpa, Lu. Meu dagão merece ficar aqui no negócio. Gente, pera. Pra onde vai pra cá? Ah, não é nada. Gente, que atualização maneira. De Halloween. Falando em atualização, eu mudei minha skin também. Que isso? Onde é que eu estou? Gente, onde é que eu tô? Miséria. Onde é que eu paro? Onde é que eu... Gente, onde é que eu fui parar? Ah, aqui é o cemitério? Ah, tá. Aqui é o cemitério, gente. Eu só não tô identificando onde é que fica. Ah, aqui, ó. Então, pessoal, aqui vai ter, acho que, alguns eventos que vocês vão poder fazer, né? Pra ganhar doces e comprar as coisas que tem ali, né, pessoal? Muito legal. Deixa eu ver se eu consigo achar algum evento. Ai, tomara que não fique escuro. Ok, quando você entra aqui, fica escuro. E desculpa eu estar falando muito rápido. É que eu tô muito feliz, ansiosa, animada com essa atualização, pessoal. Olha só que legal. Eu só não sei como é que faz esses eventos, gente. Então, vocês vão jogando aí e vendo como é que faz, né? Se tiver mais uma atualização na próxima, eu já souber como, eu mostro pra vocês, tá bom, pessoal? Porque, por enquanto, eu não sei. Afinal, eu acabei de entrar aqui. E o que é que é isso? O que é essa casa aqui fechada? Ok, não é nada. Ai, meu Deus, meu pet tá preso. Ok. Ok, né? Demos de cara no chão, pessoal. Eita. Gente, o que aconteceu ali? Ai, que legal. É um pula-pula, gente. É um pula-pula. É um pula-pula. Ah, aqui era onde o par... Era o parquinho, né? Agora que eu fui perceber. Hum, interessante. Interessante, galera. Nossa, eu gostei muito. Então, feliz... Ó, shopping e blá, blá, blá. Gente, muito legal. Muito legal a atualização. Vamos ver o que tem mais pra cá? E, pelo visto, a escola aqui mudou. Então, vamos entrar pra lá de volta. Porque a gente tava aqui no início, mas daí a gente foi pra lá e pra cá. E vamos lá, pessoal. O que será que tem aqui, ó? Meu Deus. Será que... Acho que só mudou a estrutura mesmo. Hum, tem... Calma, tem uma pessoa falando aqui. Olá, bem-vindo à escola. Ou o que sobrou dela? Oxi. Um bando de fantasmas assustadores correu aqui e errou o lugar. Ok. Tente ensinar-lhes como roteiro, mas eles rirão de mim. Então roubou todos os meus doces e a minha cabeça. Gente do céu. Então os fantasmas vieram aqui roubar a cabeça do moço. Agora não tenho cabeça, nenhum doce e nenhum aluno. Este é um dos meus top 5 piores Halloween de sempre. Gente, tadinho. Olha só. Foi invadido aqui tudo. Pelo Halloween, os fantasmas levaram a cabeça do moço. Vamos subir aqui. Ver o que que tem, gente. Vamos ver aqui o que que tem. Legal, gente. Tá, eu tô com um pouco de medo, talvez. Porque eu não sei pra onde eu tô indo. Eita. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu não caí. Eu vim bem feliz aqui. Gente, eu não sei pra onde eu tô indo. Só sei que eu tô indo. Ai, meu Deus. Ok, eu vou passar sem olhar pra lá atrás, gente. Passei ali nos bagulho. Eu não sei pra onde eu tô indo. Eu só tô indo, galera. Eu não sei o que que é pra fazer. A casa dos dois começou. Procure doces escondidos. Estou na dedução Island. Ok. Começou. Ai, gente. Meu Deus. É muita emoção. E enquanto isso, eu não sei pra onde eu tô indo. Eu tô indo pra um lugar aqui que não acaba nunca. Gente, eu tô pensando em dar reset. Porque, pelo amor de Deus. Ok. Agora eu vou subir de novo. Gente, o que que tá acontecendo? Pra onde eu estou indo? Ok. Ah, tá. Legal. Vim parar aqui embaixo. Vou me espetar aqui. Não dá de se espetar aqui. Hashtag Tanacha Perdida no Adopt Me. Yeah. Ai, eu perdi todo mundo, gente. Ficou pra trás. Vamos lá. Procurar esses doces que eles acabaram de falar ali. Que eu quero muito ver. Gente, é muita informação pra minha cabeça. É muita atualização. Gente, 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 gente. Há 40 pedaços de doces escondidos. Melhor começar a procurar. Gente, bora lá começar a procurar. Então, esses doces. E agora? Onde é que será que a gente vai achar? Aqui, ó. Aqui. Vamos lá, pessoal. Já tô aqui pro em achar doce também. De ficar tanto jogando Royale High. Então, vamos lá. Será que a gente consegue achar todos os doces nesse vídeo? Eu espero que sim, gente. Ai, os doces aqui já dá. Ah, vale 30. Ah, entendi, gente. Cada doce vale, tipo, não sei, 10. Ai, socorro. Ai, gente, que legal. Que legal, que legal. Eu acho que muitos de vocês, quando estavam aqui na atualização, ficaram ansiosos assim também. Ficaram que nem eu, pirando. Pra poder jogar. Porque é muita coisa legal. Tem um doce lá em cima. Eu acho que tem que fazer parkour aqui. Nessa árvore pra chegar ali. Pera. Aqui e aqui. Deixa eu ver onde é que tem mais um doce. Você encontrou 30 doces. Nossa, mas acho que só um que vale. Nossa, lá tem um monte, gente. Pera, 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 pera. Deixa eu pegar o meu cravalo aqui. Pra eu correr correndo. Gente, tem uma roda gigante ali, gente. Vocês têm noção disso? Nossa, restam 34 pedaços de doce. Gente do céu. Eu vou pegar aqui. Tem esses doces aqui que é bem famoso nos Estados Unidos, né? Que eu nunca comi, pelo menos eu nunca vi aqui no Brasil, então... Triste. Gente, ó, vamos pegar aqui esses doces. Até que não tá tão difícil de achar, por enquanto. Mas, né? E ali, ó, lá em cima tem outro. Restam 27, ó. Faltam 27. A gente achou bastante até. Vamos aqui, ó. Olha. Acho que se a gente subir até lá em cima, a gente encontra vários. Eu tô sentindo... Olha que legal, gente. Tem uma roda gigante, é. Uou! Mas não temos tempo para roda gigante, porque a gente precisa de doces. Porque eu não sei o que acontece se achar todos os doces. Então, né? Vamos lá. Aqui, vamos escalar, gente. Opa! Dinheirinho é bom. Aqui. Ok. Amanheceu, gente. E agora? Será que tem mais algum doce por aqui? Acho que não. Restam 20 doces, gente. Ok. Vamos descer aqui de tubogã. Tururu! Meu Deus! Miséria. Miséria, misericórdia. Gente, eu acho que eu vi um na água. Ah, não. Era uma maçã. Pera. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. Ali, ali, ali. Ali um doce, gente. Vamos pegar o doce. Pronto. Estão 19, gente. Agora vai complicar. Onde é que será que pode ter? Será que aqui ainda não tem? Não. Ixi, gente. Agora. Onde é que a gente vai achar esses doces? Vamos pegar aqui a minha motocicleta de cavalito. E vamos procurar. Vou procurar. Ele, ali no enunciado, estava dizendo que era só em volta, né? Ai, meu Deus. Meu Deus. Não, não quero. Não quero, gente. É muita coisa pra minha cabeça. Ai, gente. Pra um vídeo só é muita coisa. Tipo, pra gente fazer. Então, eu vou aqui coletar os doces primeiro. Aqui não tem nenhum doce? Não. Ixi, gente. Eu não sei se eu vou achar todos esses doces, não, hein? Ah, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Eu vou subir de moto também, porque eu sou vida louca. Mentira. Desespero no Adopt Me após atualização, gente. Aqui. Restam 18. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se a gente consegue achar. Ai, onde é que será que pode ter mais? Hum, deixa eu ver. Tá na chafanta. Eu sinto que tem algum ali pra lá, gente. Ali pra lá, tudo bom? Aqui. Gente, eu tô... Tudo bom. Eu tava andando ali no nada. Ai, ai, ai. Corre, 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 corre. Corre, corre. Tá, aqui não tem nada. Nada, nada, nada. Gente, onde é que será que eu vou achar mais doces? Hum, pera. Será que aqui vai ter? Ali, ali, ali. Aqui no cemitério tem, gente. Ó, vamos pegar aqui. Aí até um fica escuro do nada aqui, gente. Hum, vamos olhar, gente. Com cuidado. Pra gente achar todos os doces. Se a gente conseguir, né? Ah lá, 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 lá outro. Lá, lá, outro. E... Ai, que, ai. Eu preciso escalar aqui, gente. Eu não tô conseguindo escalar. Socorro. Socorro. Alguém me dá um pezinho. Gente, eu tô conseguindo subir. Gente, eu quero subir aqui. Ok, eu peguei o doce. Eu nem vi, eu acho. Ok. O doce sumiu, gente. Hum, ah lá, outro. Outro, outro, outro. Vamos fazendo parkour. Parkureiras, pandas. Aqui vou pegar outro. E falta quanto, será? Será que falta muito? Ah, ali é outro ou não? Não. É só um negócio. Tá, é melhor, mas fácil de ver aqui de fora, né? Ah lá em cima. Nossa, tem uma árvore. Nossa, tem um monte aqui, gente. Que eu nem... Eu já ia sair e nem ia ver. Pera, como é que a gente chega ali? Hum, e agora, gente? Tem que fazer uns parkour meio dois aqui, né? Pra poder chegar. Pera. Hum, e se eu pular aqui? Ah, aqui e... Não, gente. Eu não sei como é que eu chego lá em cima. Calma. Eu vou ali naquele outro primeiro. Que ele tá mais fácil. Pera. Ai, meu Deus, gente. Como é que sobe ali? Ah, já sei, já sei. Pera. Será que isso aqui não é alguma... Olha só, gente. Olha só. Vamos usar a cabeça. Olha que balanço gigante. Será que a gente consegue pegar os doces por aqui? Acho que consegue, hein? Acho que consegue. Aqui. Misericórdia. Misericórdia. Se eu não tinha pegado, agora eu peguei. Pelo amor de Deus. Gente, eu não consegui. Calma. O de lá eu acho que eu consegui ainda, gente. Não, não consegui. E agora? Como é que eu pego aqueles doces voando, gente? Pera aí, gente, que eu vou dar um jeito aqui de pegar esses doces e eu já volto com vocês. Gente, descobri um jeito. Olha só como eu sou burra. Ai, meu Deus. O tempo todo aqui, né, gente? O tempo todo. E eu não soube usar essa inteligência. Faltam nove. Oito. Ai, meu Deus. Cadê o outro? Cadê o outro que eu vi aqui? Calma. É aqui atrás. Oito. Pega. Gente, faltam sete. Sete, 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 sete. Sete! Cadê? Não tem mais. Acabou por aqui? Ok, gente. Eu acho que não tem mais. Por aqui nessas áreas. Deixa eu dar só mais uma conferida. Ok. Acho que não tem, gente. E agora, onde é que será que vai ter mais doces? Achei mais um. Ai, socorro. Aê, faltam seis. Ali, ali, outro, 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 outro. Aqui, voando é bem mais fácil, né, gente? De achar. Achei mais um aqui. Pessoal, faltam quatro. Ui! Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Infelizmente, eu não vou poder terminar aqui pra me caçar dos doces, gente. Por quê? Porque o Adopt Me, ele tá travando e caindo. Porque tem muita gente jogando. Quem jogou aqui no dia da estreia sabe como é que foi. Então, gente, desculpa. Mas deu de mostrar aqui um pouco da atualização. É muita coisa que tem aqui pra jogar. Então, o link do jogo vai estar na descrição. Eu acho que todo mundo conhece, né? Enfim. Pra vocês jogarem também. Deixa o seu like, mandato. Se inscreva no canal. Comenta o que vocês acharam aqui dos novos pets. Eu amei, gente. Achei, cara. Achei. Gastei dinheiro. Gastei. Mas eu achei muito legal. Principalmente o búfalo zumbi. E eu tô muito ansiosa pra ver quais vão ser os próximos pets de Halloween, pessoal. O que eu vou mostrar num próximo vídeo. É isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí